Oi, boa noite, tudo bem? Mais alguns minutos eu vou abrir a transmissão dessa terça-feira, depois de tanto acontece ou não acontece, eles conseguiram marcar o jogo Mirassol e Corinthians para a volta redonda. Vou fazer duas transmissões hoje, o Corinthians e Mirassol e depois uma transmissão do Campeonato Mineiro do Futebol PES Digital aqui na minha rede social. Eu vou aqui para a tela Já há algum tempo que eu queria mostrar isso para vocês, porque estúdios normais de televisão, antes dessa pandemia, antes desse mundo digital, era complicado. Por exemplo, hoje Mirassol e Corinthians, jogo que eu vou transmitir 9 da noite daqui a pouco. Aí, acabando esse jogo, eu vou para a transmissão do futebol digital. A gente muda de estúdio A imagem continua a mesma, mas muda de estúdio Dá uma olhadinha. Já mudou o estúdio. Antigamente para você ir para o outro estúdio, tinha que caminhar, ir lá Enfim, aqui não. O estúdio 1 para a transmissão do Corinthians e Mirassol e a transmissão do estúdio 2 a partir de 23 e 15 é o Campeonato Mineiro do Futebol Digital Eu conto com a audiência de vocês nas duas transmissões Combinado? Então daqui a pouquinho tem aí, ó, Mirassol e Corinthians jogo vai acontecer em volta redonda a partir de 9 da noite e 11 e 15 da noite o futebol digital Web Bop contra Rony Gans Válido aí pela primeira fase do Campeonato Mineiro que você vai curtir. Combinado? Então até já